Eu soube, que é um grupo que fala de revolução, né? Então, certa forma, é revolução e... O Brasil precisava se informar, meu, pensar de uma forma diferente, porque o sistema só está destruição de cada... Cada um que está tudo dentro aqui, o sistema é uma merda. O sistema, seja aí qual for. O sistema é uma coisa. I'm seeing my death and I ain't even took my first step. What? Yeah, fuck it. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Eu soube, que é um grupo que fala de revolução. Ae filha da puta, chupa a minha bola sem papar a outra